Fala, duelistas! E aí, rapaziada, beleza? No meio aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Yu-Gi-Oh, Duel Links? No vídeo de hoje a gente vai falar aí a respeito de um torneio que nós estamos organizando lá no nosso canal de lives, na nossa Twitch, sobre Duel Links, cara. Se você gosta de jogar Duel Links, você acompanha o canal e não tá ligado sobre esse torneio. Foi um torneio que a gente resolveu fazer do nada, porque a gente tá gostando de jogar e o pessoal tá gostando da interação aqui do PVP do Duel Links lá na live. Então, se você não acompanha a live, já começa a acompanhar, porque pra poder participar do torneio tem que acompanhar a live. Então, se você quer uma vaguinha aí, quer se inscrever, já fica ligado pra acompanhar a live, porque você precisa estar acompanhando ela pra participar do torneio. E um outro requerimento pra você poder participar do torneio é que você esteja lá no nosso Discord, né? Então, se você não tem o Discord do canal, você vai lá na nossa Twitch, você deve encontrar ela em algum lugar aí, talvez eu deixe aqui na descrição pra você. E coloca lá pra poder pegar o Discord no nosso canal. É muito simples de entrar, é muito rápido, muito fácil. E tem uma forma de pegar o Discord pela lojinha de pontos lá da Twitch. É bem baratinho, eu acho que é pouquinho o ponto que eu coloquei. É mais pra galera que estiver no Discord, né? Ser um pessoal já cotineiro das lives. Beleza? E o torneio, mano? O torneio tá sendo patrocinado pelo nosso amigo Romuri. O nosso... Uma pessoa muito próxima a nós, lá da live. E ele vai estar premiando a galera aí com aquele... O nome, se eu não me engano, é Nindoroid, que chama o Nindoroid do Yami Yugi. Eu vou pegar pra colocar na tela aqui pra vocês. As regras também, elas vão estar lá no nosso Discord. Eu vou colocar aqui a imagem do bonequinho. Porque ele é muito fofinho, cara. E ele vai mandar esse bonequinho pra quem, né? Pra quem for o campeão do torneio. É o primeiro torneio que eu tô fazendo de Yu-Gi-Oh! aqui. Eu, como eu não sei muito sobre Yu-Gi-Oh! Eu tô contando com um amigo meu, o Gusta. Meu moderador favorito da live. Ele vai me ajudar. Deixa eu ver se eu acho aqui pra colocar na tela pra vocês. Pra vocês já poderem ver, né? Como que funciona. Como que vai ser a Copa Brocha, né? Que a gente tá chamando. Vai ser muito simples de participar, cara. Eu vou deixar as regras lá no Discord. Elas já estão lá no Discord. Pra quem quiser participar, vai poder ver lá. Mas eu quero mostrar o bonequinho aqui pra vocês. Porque ele é muito fofinho. Ele é muito lindinho. E você vai ganhar, caso você, né? Vem o torneio. Quer ver, ó? Tá na tela aqui, ó. Olha que coisinha mais linda, rapaziada. Você vai poder ter a oportunidade de ganhar esse bonequinho. Caso você seja campeão da nossa Copa Brocha. Vou pensar em mais alguma coisa pra galera. Mas de antemão é isso daqui. Caso você pegue em outra colocação, vai tá lá também. Você vai ganhar um Subtier 2, se eu não me engano, na nossa live. É isso? Um Subtier 2? Vamos ver aqui. A premiação, ó. Aqui são as regras. A premiação aqui para o segundo colocado. Terá um Subtier 2 lá no canal. E uma carta, assinatura do deck utilizado no campeonato. Então fica ligado quanto a isso. Você também que for ganhar o Yugi, né? Você também ganha a caixa autografada por mim. E uma carta, assinatura também do deck que você utilizou. Então vai ser bem legal. Eu tô muito ansioso pra fazer esse torneio. Porque a gente tava brincando bastante na live. Aqui no modo de criar sala e tudo mais. Dá pra assistir os duelos. Eu tava gostando muito de fazer duelos aqui. Então o pessoal falou, Lumei, por que você não faz um torneio? E como eu não entendia muita coisa de Yu-Gi-Oh! Eu não entendo nada de Yu-Gi-Oh! Eu tô, tipo, metendo o louco. Tô aprendendo aos poucos como que joga e tal. A galera do canal que tá me ajudando. Então eu agradecer demais ao Augusta por estar organizando. E ao Romuri por estar patrocinando com o bonequinho, mano. Com o Nindoroid, né? Do Yugi. Vai ser muito louco esse torneio. Eu tô aprendendo, cara. Confesso que eu tô aprendendo. Eu tô gostando. Vou até jogar uma partida aqui, ó. Pra gente poder meter o louco. Pra gente poder brincar. Eu não sou um jogador muito experiente, né? Eu tô com um deck de arpia. Eu tô gostando muito de jogar com as arpias. Então eu acho que vai ser legal. Vai ser o primeiro torneio que a gente vai fazer no canal. Eita, o cara dos Estados Unidos. E tudo que eu tô aprendendo, eu tô absorvendo da galera que tá jogando lá comigo. Aí, rapaziada. A gente caiu o primeiro, beleza? Eu participo do torneio. Se tiver algum interesse em participar, vai ser muito bem-vindo, mano. Muito bem-vindo mesmo. Vocês do canal. Opa! Nossa mão veio bonita, hein, cara? Olha lá. Se liga. A gente começa invocando aqui arpia médio. Eu vou ter que destruir uma carta, né? Mas é necessário, porque destruindo uma carta, eu consigo fazer uma jogada criminosa aqui, ó. Se liga. Agora eu posso fazer o seguinte. Eu posso ativar o efeito. Tá aqui. Vai lá. Não precisava destruir a carta? Não precisava, né, cara? Eu acho que eu fui escamado, mano. Eu precisava destruir a carta do terreno? Não, né? Mano, eu acho que o jogo me escamou, cara. Tô percebendo aqui. Não precisava destruir ela. Por que você destruiu ela, carta? Lol, mano. Eu perdi minha carta. Tá, eu vou guardar aquela dali. Pra poder utilizar o efeito da minha arpia, né? Mano. Por que você destruiu ela? Fui roubado, mano. Eu fui escamado. Porque quando eu destruí... Eu não pude invocar... O deck. Eita, fui roubado, mano. Cara, eu fui muito roubado. Ó, o cara tá com medo, né, rapaziada? Eu fui escamado, chat. Eu fui muito escamado. Ah lá, ele utilizou um efeito. Vamos ativar a nossa arpia aqui. Nossa arpia pode mandar a cartinha dele lá de volta pra mão. Ele achou mesmo, né? Ah, ele tá trolando, né, mano? Que ele ia fazer cartinha de defesa aqui. Aumentar a defesa de monstro. Tá trolando demais, né, cara? Tá achando que tá fácil mesmo. Vai tomar o famoso... É... OTK, né? Que vocês falam. Então, eu tô aprendendo, mano. Eu nunca joguei Yu-Gi-Oh, né? Você deve tá percebendo aí que eu sou meio criminoso. Eu nunca joguei Yu-Gi-Oh. Mas eu tô aprendendo. Sei lá, eu tô metendo louco. Tô me divertindo muito. É um jogo que tá bem legal. Ah, todo mundo que eu invoco ele ganha vida, é isso? Olha que fofinho, cara. Será que ele sabe o que a minha egotista elegante faz? Ah... Ah, esse aqui é só monstro, né? Então, deixa quieto. Será que ele sabe o que a egotista elegante faz, mano? Será que ele sabe, rapaziada? Olha lá. Não, pega a vida mesmo, você vai precisar. Vai. Enche o cu de vida mesmo. Você vai precisar, truta. Você vai precisar, cara. Você vai precisar, mano. Vai, ataca. Dá-lhe, rapaziada. Ganhamos de um criminoso aqui, ó. Então, eu tô me divertindo muito jogando Yu-Gi-Oh, mano. Eu tô jogando na live bastante. Tem dia que eu pego, eu fico o dia inteiro jogando. Mas se você quiser, né? E ajudar, não é ser ajudado. Porque é impossível eu conseguir ajudar alguém. Mas eu tô, tipo, full free to play no jogo. Virei bronze? Tá trolando que eu vou virar bronze. Não, né? Não, né? Poxa. Ué, o que que é isso? Ué, o que que é isso aqui? O novo país foi adicionado aos resultados de jogos. Olha lá, rapaziada. Participar de duelo ranqueado, eu ganho moedinha aqui, ó. Ah, da hora, né, cara? Então, eu tô me divertindo demais. Tô gostando. É, espero que vocês estejam gostando também aqui. Eu tô pensando em trazer mais aqui. Sempre quando eu tiver algum deck novo, eu estiver brincando com algum deck novo, assim que eu terminar o meu de arpia, eu vou gravar ele. Vou começar já a bolar um novo deck. Já vou começar a querer outros decks e tudo mais. Querer explorar mais do jogo. Eu preciso muito da ajuda de vocês. Porque vocês vão me ajudar a montar o próximo deck. Então, se você tem alguma sugestão também de deck aí, você pode deixar lá na live pra mim. Ou aqui nos comentários. Tranquilo? É nóis, rapaziada. Tamo junto. É nóis. Até o próximo vídeo. Duelistas!